Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Vamos que vamos aqui no novo modo Tannis e vamos lá, né? A safe zone já começa logo no começo do mapa, então tipo a tempestade já chega fechando loucamente. Vamos cair aonde? Eu vou cair, mano. Eu vou cair, mano, em torres tortas. Valeu, falouz? E eu fui. Vamos lá. Eu tô na minha outra conta aqui porque eu quero dar uma testada aqui nesse novo modo Tannis pra ver se ele vale ou não a pena, tá ligado? Então vamos lá. Se bem que eu já dei uma testada nele, é um modo... Tipo, ele não muda tanto do normal. A única coisa que tem é o Tannis. Tipo, o que mostra ele no mapa e tudo mais. Depois eu mostro aquele ali pra vocês. O cara vai cair aqui mesmo? Chubão. 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 Nossa, mano. Tem um baú aqui, ok. Hum, ok, ok. Já vou usar isso aqui porque eu não tenho muito tempo não, hein. O inventário tá todo azio, mano. Que isso. Opa, 12. Aí sim, né? Outro baúzinho. Subi roxa. Isso aqui que eu vou usar agora. Vamos lá. Ó o Thanos, mano. Olha a vida dele ali, ó. Quem achou o poder, fica com 300 de escudo, tem mil, né? De vida. E mostra no mapa. O Thanos tá tipo aqui, ó. Nesse morrinho aí. Que louco. Tem um baú aqui. Acho que fica aqui, né? É um pouco mais embaixo. É aqui. Na real é aqui, mano. Meu amigo. É, só vi que era alguma coisa assim. Tá, vamos lá. Esse prédio aqui ninguém veio, mano. Vamos vazar aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Vamos ver se vem. Tem um baú aqui, mano. E na real eu preciso ir pra safe, né? Deixa eu ver o que tem no baú. Portátil tá... Vamos pra safe. Eu trollei, né, mano. Trollei. A safe é muito rápida, mano. Ó o cara usando o poder. Eu também tenho o meu poder, brother. Me respeita. Tem um cara que tá aqui perto de mim. E provavelmente ele vai chegar do meu lado. O Thanos tá morrendo. O Thanos está morrendo. Tá, safe deu aqui pertinho. Ó o cara ali, ó. Ó o cara ali, ó. Tá, ok, mano. Ok, o cara... Ó, ó, play, ó, play. Morri. Que que é isso? Ah, é o Thanos morreu, mano. Ó o cara aqui nas pedras, velho. Tome. 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 Eu tenho mais sniper roxo. O que que ele tem aqui, mano? Mais sniper roxo? Aí sim, hein. Aí sim, hein, brother. Nossa, o Thanos tá morrendo. O Thanos... Nossa, o Thanos tá aqui perto. Vamos lá matar o Thanos. Vamos lá matar o Thanos. Vamos, 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 vamos. O Thanos tá nesse morrinho ali, ó. Meu Deus. Ó, tem um fortale... Ih, ih. Tem gente tretando o local... Meu Deus. Que que houve com o Thanos? O Thanos tá aqui. Eu caí, mano. Tô desesperado. Não tem como, o Thanos tá aqui. O Thanos está aqui. E eu estou bugado. Eu estou bugado. Ah, não, velho. Calma aí. Eu vou descer, eu vou ver. Tem um cara aqui, mano. Eu não vou matar o coitado. Ele quer matar o Thanos, que eu tô ligado. Na real, eu vou matar ele sim, né? O cara quer matar o Thanos, que eu sei. Só que o Thanos tá com tanta vida ainda. Ah, tem um brother aqui. O cara agora já me viu, né? O que? Opa, opa, opa. E aí, velho? O cara não me viu? Ó. Ah, mano, esse Thanos tá me dando medo, velho. Cadê o outro cara que tava de sniper atirando? Tá, tá lá no fundo. Não sei aonde. Eu sei que tem o Thanos aqui na minha frente. Ali o Thanos! Meu amigo! Atira, atira no Thanos. Errei. Errei o Thanos. Não me mata, jovem. Meu! Meu! O que que tá acontecendo? Ó, o Thanos matou um cara. Ih, o Thanos tá morrendo. O Thanos tá morrendo. O Thanos vai morrer. Agora é a minha chance de... De lá. Caçaram os poderes do Thanos. Não! Mataram o Thanos. Acertei, acertei. Agora. Não, não matei. Matei, mano. Meu amigo. Peguei. Meu Deus, eu peguei o Thanos. O que que tá acontecendo, velho? Que porra é essa? Ah, não. Calma aí. Ah, não, 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 não. Não, acionei errado. Ah, ele dá uns pulão muito louco, mano. Ah, eu posso só... Eu tenho dois poderes dele pra usar. Ah, só que se eu uso esse poder, ele fica um tempo parado. Saquei, mano. Não dá pra correr com ele. Meu amigo. Vamos aonde? Ei, meu Deus. Alguém, alguém atira em mim. Alguém atira em mim. Eu quero matar alguém com o Thanos. Ou pra atirar. Ah, não dá pra escutar o barulho dos tiros. Teve um tiro passando por aqui. Vamos ver se tem alguém pra cá. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que o Thanos não me matou. Ele usou o poderzão dele lá. Mas não me matou, né? Isso significa que tem que tomar cuidado. Onde você está? Tiro veio da frente ou de trás? Ali é o cara. Eu te vi! Nossa, tomou! 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 Tem um cara por aqui, mano. Aqui o cara. Tem um cara aqui. Vai, vai, vai! Vai! Tomou! Nossa, mano. Achei que eu ia morrer pra esse cara. Achei que eu ia morrer pra esse cara. Me segura! Me segura! Eu não usei esse poder ainda. Esse direito aqui. Eu vou ter que usar agora, mano. Eu só estou dando o soquinho. Ó, tem um cara que já fez uma base lá no fundo. É isso? Meu Deus, tem bases aqui. Tem bases aqui. Tem uma base lá no fundo, mano. Vou perguntar. Será que tem um cara lá na base? Acho que não, acho que não. Acho que não, acho que não. Acho que esse poder nem chega até lá, na real. Onde é que está o pessoal? Alô! Alô! Alguém aí? Opa! Opa! Nossa! Nossa! Tomou! Matei! Nossa, mano, isso é muito apelão. O cara está cheio dos itens, hein? Nossa, tem gente atirando em mim. De sniper. Tem um baú aqui. Ah, acho que eu não vou conseguir ganhar a partida com o Thanos. Porque eu peguei ele não muito no final, né? Tipo, acho que eu vou morrer antes. Ó, tem gente atirando em mim. Vim ali da cratera, eu acho. Ali de fontes salgadas. Vamos ali tentar matar. Vamos ver o que tem ali. Tem um morrinho lá, mas é o morrinho que eu matei o cara, né? Ah, tem uma base lá no fundo. Agora que eu vi. Só que eu não chego até lá, mano. Então não adianto. Lá está fora da safe, na realidade. Alguém, alguém. Engraçado que os caras não estão se matando, né? Acho que está todo mundo vindo atrás de mim. Tentar me matar. O problema é que eu não posso usar, tipo, os itens, né? Obviamente, é porque eu não sou um humano. Eu sou o Thanos. Não, não, não. Não, não. Nossa, matei. Matei. Achei que eu ia morrer para esse cara. Meu Deus. Meu Deus. Ó, o próximo que me dá tira eu morro. Com certeza. Eu só tenho 500 e pouco de HP. Cliquei em espaço sem querer. Ok, ok. Nossa, mano. Vamos dar uma camperada com o Thanos? Na real, ele sabe onde é que eu estou, né? Não faz diferença. Ah, essa aqui eu vou morrer logo, logo. Não tem nem o que eu fazer aqui. Dá para entrar na casa? Não, não dá. O Thanos simplesmente é burro o suficiente e não consegue abrir uma porta. Ah, não há. Ele é muito alto, eu nem passa pela porta. Tem um cara aqui, mano. Meu Deus. Não. Nossa, mano. O que houve? Matei. Matei. Dando aquela exterminada com o Thanos. Estamos exterminando, gurizada. Estamos exterminando todo mundo com o Thanos. Mas daqui a pouco eu vou morrer, né? Porque não tem muito o que fazer, não. Tá, eu vi um cara. Eu vi um cara. O problema é que... Agora. Não, não. Ah, não, não, não. Eu pulei sem querer. Não, 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 não. Eu vou morrer para esse cara. Morri. Ah, morri, mano. Morri para esse cara. Ah, ele foi lá e pegou o foder. Ah, não tinha o que eu fazer. Vamos ver se ele vai ganhar. Ah, não estou telando ele. Por que eu não estou telando o Thanos? Ah. Ah, próximo chefe, ó. Ah, dá para telar ele. Vamos ver. Vamos ver se o cara vai ganhar com o Thanos. Provavelmente ele vai ganhar, porque agora só tem três players, né? Ele mais dois. Oh, ele vai morrer, né? O cara morreu na tempestade. É, ele ganhou. Na real é que ele só matou um cara com o Thanos. Eu matei quantos com o Thanos? Cinco, acho. Cinco ou quatro. Alguma coisa assim, mano. Enfim, deu para fazer o extermínio com o Thanos. Para quem tinha dúvida de como funciona, mano, você pode pular com ele. E eu cliquei em espaço sem querer algumas vezes e dar umas atrapalhadas e isso aí. E você tem dois poderes. Tem o soco e tem o raiozão ali que você pode controlar, mano. Gostei, gostei de usar o Thanos, na moral. Enfim, mano. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Também se você não é inscrito, se inscreve porque não custa nada, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Que pena que não deu para ganhar com o Thanos, né? Mas é isso, galera. Valeu, falous. E eu fui.